Bom dia, bom dia. Oi, filho, tudo bem? Oi, tudo bem. Filho, nós precisamos conversar. O que foi, mãe? Aconteceu alguma coisa? Lembra daquela história que você disse pra gente que era gay? Sim, e vocês aceitaram. Pois é, mas é que agora a gente não vai mais aceitar. Como assim, pai? Filho, eu conversei com seu pai. E assim, por causa do Natal, o nascimento de Cristo, nós decidimos que a partir de hoje nós vamos seguir a palavra do Senhor nesta casa. Sim, mas a gente já segue do Senhor, não é? Do Senhor, filho. Presta atenção, papai, que você parou aqui um trechinho da Bíblia pra ver pra você. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Ah, é, pai? É, filho, tá escrito aqui. Eu não posso fazer nada. Então me fala uma coisa, e essa carequinha que você raspa todo dia? O que tem a ver? Vocês querem seguir a palavra? Então eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Capítulo 19, versículo 27. Não cortareis o cabelo, nem danificareis as extremidades da sua barba. Não é, é. É que começa agora, ó. Tá valendo, começou agora. Não raspo mais. Filho, dá uma olhadinha aí pra mim se tem alguma coisa falando sobre bússal. E Brazilian Wax. É, Brazilian Wax. Pelo menos depilação meia-perna. Libera, senhor. Não, mãe. Nada sobre bússal, nem resílio. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, sobre seu misto, também o porco, porque tem unhas fendidas. Este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Tira. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 8. Tá aí. Bom, então, melhor ficar num pão com queijo, né? Agora só falta não poder Nutella. Pelo amor de Deus, procura. Procura, procura. Não. Acho que não proíbe, gente. Ah, meu Deus. Graças a Deus. Pai, deixa eu colocar um negócio na sua camisa, né? Pera aí. Pai, poliéster. Mano, pode? Pai, isso não é natural. Aqui, ó. Levítico, capítulo 19, versículo 19. Ah, agora eu... Vocês não semearão o seu campo ou vestirão com dois tipos de semente. Não, não, não. E pronto, tirei. Tá, mas e essa camisa? Essa aqui é 100% algodão. Ah, essa pode. Essa, tranquilo. Só continuando. E não usará as roupas de diferentes estofos misturados. Ai, meu Deus. Que coitada da Regina Cazé. Tá condenada, tadinha. Pô, mãe, você também não tá livre não, viu? Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Que as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Não com tranças, ouro, pérolas ou vestidos preciosos. Mas com obras boas. Mas com obras boas. E a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Versículo 11. Tá bom, chega. Chega. Você tem razão, você tem razão. A gente não precisa ficar seguindo isso aqui à risca. E também acho que pro senhor, talvez não seja um grande problema o fato de você ser um pouco viado. Pro senhor, meu namorado é uma solução. Eu já sigo uns bons mandamentos. Você quer ver, ó, por exemplo. Eu amo pai e mãe, eu não roubo, eu não mato. Mas acima de tudo, eu nunca, nunca, cobicei a mulher do próximo. Eu acho que nesse sentido, vocês gays, assim, estão levando muito mais a sério, fazendo arriscar as palavras, eu acho, sim. Como é que é? Amor, é perdoar, embora que não seja perdoado, vamos seguir a palavra do senhor, certo? Eu prefiro ficar com amai-vos uns aos outros. Amém? Amém, amém. Amém. E esse foi mais um vídeo do Põe na Roda. Quanto tempo que a gente não falava isso, né? É verdade. Gente, vocês entenderam a mensagem desse vídeo, né? Sigam a palavra. Exatamente, olha aqui. Tá aqui, ó. Se inscreverás no canal Põe na Roda, pois lá é a morada onde o filho verás um novo vídeo por semana. E não é que tá mesmo, gente? Eu tô dizendo aqui também, ó. Compartilharás no Facebook e seguirás no Twitter e no Instagram. Ó, tá vendo? Ó, e a cada novo inscrito, a gente vai doar uma bíblia. Não, não, só tem essa. Não, não, gente. Tô falando dessa daqui. Ah, tá bom. Como assim, gente? Toda semana que vem a gente tá de volta. Até mais. Amém. Aleluia. Amém. Beijo. Tchau.